Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar sua lave-seca da LG para funcionar no aplicativo LG Finks e também com a Google Assistente. Primeiro você deve ativar o Wi-Fi da lavadora pressionando o botão adicionar carga por alguns segundos. Depois, instale o aplicativo da LG. Crie sua conta e clique para localizar um novo dispositivo. A lavadora é localizada e adicionada ao aplicativo. Nele você tem a opção de iniciar uma lavagem remota. Mas no geral eu não achei o aplicativo prático. Pois para ele funcionar você deve colocar a roupa, o sabão e ainda tem que ligar a máquina e pressionar o botão início remoto por 5 segundos para poder utilizar essa função. E no aplicativo nós notamos algumas limitações. Alguns dos programas de lavagem não dava a opção de marcar por exemplo pré-lavagem ou modificar a temperatura ou a velocidade de centrifugação. A única coisa legal mesmo é que independente de como você inicia a lavagem seja no aplicativo ou direto na máquina, o que eu achei bem mais prático. Dá para você acompanhar no aplicativo qual ciclo ela está, o tempo que ainda falta para acabar e você ainda recebe um alerta no aplicativo quando ela finalizar a lavagem. Para adicionar ela à Google Assistente, vá em Adicionar Dispositivo, depois selecione Configurar Dispositivo, clique em Compatíveis com o Google e selecione LG Think. Depois, permita o acesso ao aplicativo da LG e conceda as permissões. E pronto, já está configurado na Google Assistente. Nela, os únicos comandos disponíveis são o de iniciar ou parar uma lavagem. Mas para isso, você também deve fazer aquele processo de ligar a máquina e pressionar o botão de acesso remoto por alguns segundos. E você pode dar comandos de voz na Google Assistente para iniciar ou parar a lavagem. Mas, novamente, não achei utilidade nisso. Ei, Google, iniciar lavadora. Claro, iniciando lavadora. Então é isso, galera. Se inscreve no canal para não perder nenhum outro teste de produto. Deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!